Olá! O chá de hoje faz esfarelar as pedras nos rins, na bexiga, na ureter. É o nosso chá de quebra-pedra. Até o seu próprio nome já fala. Algumas pessoas chamam de rebenta-pedra. Esse chá, além de fazer esfarelar as pedras nos rins, na bexiga e na ureter, ele também é um anti-inflamatório, ele acaba com aftas, ele acaba com a menorreia. Quebra-pedra também faz baixar o ácido úrico e é excelente também para quem está com hepatite. Tanto você pode fazer delas secas, como pode fazer delas verdes. Se você tem em casa, pega aí um ramo de quebra-pedra, que geralmente lastra, ele dá bastante. Então pega o ramo verde para fazer o chá. Esses 40 gramas dá cerca de 3 colheres de sopa bem cheia, tá bom? Se for verde, pega um punhado aí da erva para fazer o chá. Você vai precisar de 600 ml de água, coloque para ferver no seu fogão, 600 ml. Coloque para ferver, deixe ferver e não coloque agora a erva. Espera ferver. Está fervendo. Assim que a água ferver, coloque os 40 gramas de quebra-pedra ou um punhado aí das verdes que você tiver em casa. Antes de apagar o fogo, coloque, tá? Misture e depois que você misturar, aí você abafa e apaga o fogo do seu fogão, ok? Então daqui a pouquinho eu volto. Já esfriou o nosso chá, é só você coar e tomar 3 vezes ao dia. Pela manhã, após o almoço e após o jantar. Todos os dias. Você pode tomar esse chá durante 30 dias, tá? Se você ver que ainda precisa, descansa aí uma semana e depois volte a tomar novamente mais 30 dias. Ok? Agora eu vou trazer um recadinho para você. Meu recadinho agora é para você que quer comprar produtos naturais comigo. Eu estava preparando um site, cheguei até a falar nos comentários, que era para vender os produtos pelo site. Mas a pessoa que estava fazendo o site para mim, devido a ser mais de 100 produtos que eu trabalho, ele me pediu muito caro o seu valor. E também para manter o site, ele me pediu um preço muito caro. Bom, aí eu fazendo as contas, do preço para manter, do preço para fazer. E vendendo em cartões de crédito, como faz todo o site de vendas. Quer dizer, eu ia pagar ainda o pessoal do cartão, eu ia pagar no banco, porque eles cobram o taxa de tudo que entra e sai. E eu fazendo o total, eu vi que não tinha lucro algum. O meu lucro ia ser todo para pagar. Então não valia a pena. Aí fiquei até um tempo sem responder algumas pessoas. Eu me perguntava sobre isso, porque eu não sabia mais o que eu ia fazer. E conversando com meus filhos, tivemos uma ideia. Preparamos um canal, um novo canal. Neste canal, em todos os vídeos, eu estou colocando um comentário fixo, que é explicando como você vai fazer para comprar comigo. É fácil, tá? É fácil. Eu mesma estou falando, você vai ver lá eu comentando, como aqui o canal para a gente estar na fiária. E este novo canal, ele chama A Cura nas Plantas. Inclusive, eu tenho uma página já também, A Cura nas Plantas, há um tempinho. E agora fizemos esse canal com o nome A Cura nas Plantas. Só que este canal só tem produtos naturais. Não tem receita de queijo, não tem receita de doce, de nada. Apenas de ervas, chás, produtos, sementes, farinha de maracujá. Só vamos trabalhar com os produtos naturais, que é o qual eu trabalho há muitos anos. Então se você estiver interessado a comprar algum produto comigo, é só entrar no canal e você vai direto. É o primeiro comentário, que é o comentário fixo. Você vai chegar e vai ver eu falando, explicando como você vai fazer para comprar comigo. É só você seguir passo a passo, que a mercadoria chega na sua casa. O canal A Cura nas Plantas, veio para organizar os remédios naturais, os remédios caseiros. No meu canal aqui, eu tenho receitas variáveis. Então muitas pessoas estão se perdendo, não conseguem achar os remédios. Todos os dias tem no comentário, Sara, aonde está o chá de carquejo? Eu não consegui achar. Aí eu vou, pego o link para colocar para a pessoa. Mesmo os que tem aqui, vão estar lá também, só que lá vai estar com o título, escrito o nome da erva. No título do vídeo já vai estar escrito canela de velho, cana do brejo, é boldo do Chile, boldo brasileiro, carqueja. Todos os chás vão estar com nomes no título. Todos eles. Você já vai procurar, vai entrar no título e vai encontrar os nomes dos chás. Então vai ficar fácil para você encontrar. Além dessa organização, também estou colocando as fotos das ervas. A maioria deles já estão com as fotos das ervas. Também quando você chega no vídeo, já vê a foto da erva. Tá bom? Então são coisas para organizar. E também para aqueles que estão perguntando no comentário, como faz para acompanhar comigo. Este canal nós abrimos no dia 15 de outubro. É um canal novo, mas já está com mais de 50 chás. E vou colocar muito. Vai ter uns 300 remédios caseiros. Tanto chás, ervas, como de sementes, farinhas. Tudo que é novidade eu vou estar colocando no canal. Aqui neste canal, nós temos o que? Receitas variadas. Todos os tipos de receita. Nele não. Nele só vai ser remédios caseiros, remédios naturais. Então foi um jeito que eu arrumei para conseguir organizar o canal. E também para aquelas pessoas que estão querendo comprar as ervas comigo. Se você ler meus comentários, você vai ver todos os dias. Como faço para comprar ervas contigo? Todos os dias. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também no card aqui em cima. Agora, todos os produtos que eu vendo, que eu trabalho, que eu faço chás. Todos eles você encontra em lojas de produtos naturais. Se caso você não encontrar na sua cidade em lojas de produtos naturais e quiser comprar comigo, fique à vontade. É só você entrar no primeiro comentário, que é o comentário fixo, na descrição de qualquer vídeo do canal A Cura nas Plantas. E você que me ama, que gosta do meu trabalho, vai lá, se inscreve neste canal também. Dá o seu like para me ajudar, que é um canalzinho novo que precisa da sua ajuda para poder crescer. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.